Pessoal, hoje nós estamos aqui na cidade de Coroaci, nesse dia maravilhoso aqui na feirinha cultural e uma feirinha também especial. Ao meu lado aqui o Fábio que vai falar pra gente aí, ou seja, a importância desse evento. Eu sei também que tem uma ligação aí. Isso. A corte já está há 15 anos, nós andamos aí pelo Minas Gerais agora. É uma cavalgada que a gente faz todo ano. E todos nós somos filhos de antigos tropeiros. Nós temos uma afinidade com o tropeirismo. Então amanhã nós estamos saindo aí a cavalgar 300 quilômetros. Vamos passar por essa região de até Água Boa. Estão retornando e nosso objetivo é valorizar o tropeirismo. Então se Deus quiser nós vamos estaremos aí mostrando pra toda a população dessa cidade o valor que a gente dá pelo tropeirismo. É interessante, Fábio. Eu percebi ali agora há pouco, eu percebi, ou seja, alguns trajes, a questão de cela, né, aquela, a gente fala, a famosa cangalha que a gente utiliza. Enfim, outros, né, adereços também pertinentes aí, né, ao tropeiro, enfim, a cavalgada. Mas de forma, né, é uma cavalgada, mas porém de forma diferente. É, você sabe que todo o transporte feito antigamente foi através dos burros, né, através das cangalhas, através, né, do meio, no meio animal. Então a gente busca mostrar isso no nosso dia a dia, na nossa cavalgada, justamente pra resgatar isso, né, da nossas antiga, antigos, é, tropeiros, né, e quero falar pra você que todos nós são filhos de tropeiros, tá, ou são netos, e justamente a gente tenta valorizar isso no nosso dia a dia, da nossa cavalgada. É isso aí, parabéns aí ao FAP, toda essa equipe aqui, né, que a gente está preparando aí para sair amanhã, né, e em direção a 300km. Isso, isso, amanhã nós vamos sair, são 300km que nós vamos andar, nós vamos sair aí a sentido da Virgo Alândia, Santa Maria, né, São Sebastião do Maranhão, que é o nosso lugar que a gente escolheu pra ir, retornando depois através de Água Boa, é, Catequeses, é, quem mais, é, Marilac, Safira, e retornando até Coroací, uma cavalgada de 300km, é, totalizando aí, é, 10 dias de cavalgada. Ô Fábio, você vai apresentar pra gente agora essa turma aí? É, nossa turma, já tem 15 anos que a gente anda, a gente tem aí, é, basicamente cavaleiros de toda a região, justamente daquelas pessoas, é, que valorizam o tropeirismo, aqui nós estamos aqui de Lagoa Santa, nós temos o Rui, tá, o Denner, toda a Lagoa Santa, aqui é o nosso locutor, que sempre nos ajuda, aqui é de Coroací, de Coroací aqui, ou seja, as pessoas de Lagoa Santa, Coroací, então uma turma bacana aqui, e tem gente espalhada por aí ainda. Isso, vem cá que eu vou mostrar aqui. Vamos caminhando aqui, olha só, o pessoal chegando aqui, ó, filho de tropeiro também. Realizar essa feirinha é mais nada do que reconhecer o esforço da CURT em preservar a história das pessoas que construíram essa cidade, construíram esse estado, construíram esse país. É, tem uma frase muito bonita que fala que uma sociedade que não preserva a memória de seus ancestrais é uma sociedade fadada à falência. E a CURT, através do Fábio, através de diversos companheiros que nós temos aí de diversas cidades, está aí empenhando anualmente em preservar essa cultura e trazer isso para as futuras gerações, para que eles possam ter a certeza de que um dia muitas pessoas fizeram por essa cidade, por esse país, em Lombo de Burros. Muito bacana, ou seja, muito bem falada aí a sua frase. A questão é, além de hoje, dessa feirinha cultural que está acontecendo aqui, já virou uma tradição na cidade aqui de Curoacim e hoje com esse toquinho especial. A feirinha, né, é uma forma de fomentar a cultura local, de trazer aqui o que o pessoal tem melhor na culinária, no artesanato. E o município, através da atual gestão, através do seu secretariado, através do prefeito Emerson, tem dado todo o apoio para que isso aconteça mensalmente, para que a gente possa mostrar o que o nosso município tem de melhor, o que o nosso povo pode fazer. E o coroaciense gosta, né, é festa, é diversão, é culinária, é artesanato, é cultura. E é isso que o nosso povo precisa e a gente está engajado em poder oferecer para eles sempre. É isso aí. Vamos ali com a nossa madrinha, a madrinha da Corte. Tem lá, vamos embora lá. Tem até a madrinha da Corte. Vamos caminhando aqui, ó. A turma sentada aqui, rapaz, que legal, bacana demais. Aqui é de onde, a turma aqui? Aqui é de Virginópolis. De onde? Virginópolis. Virginópolis. Realmente, é mesmo, né. Cidade das Virgens. É verdade isso? Maria. De onde? Curaci também? Sim, também. Está preparado para andar amanhã, 300 km? Se Deus quiser, mano. No quilombo de um burro? É, não, no cavalo mesmo. Nunca rola mesmo. Mangalaca, velho. Mangalaca? Mangalaca. Machado? É, não, macha picada. Mas, mas, é isso aí. Vamos embora lá. Tem que sempre nos acolheu, sempre nos acolheu, sempre nos acolheu, na nossa, tem essa, é, centésimo, não, centésimo, não, é, décima quinze edição, ela sempre nos acolheu, nós, é, nossa madrinha, e estão sempre juntos, ela sempre ajudando a gente a cavogar. Olha só, eu estou conhecendo essa madrinha, estou conhecendo ela, vai falar para mim o nome dela aí, da madrinha, dessa turma bacana aí. Tudo bem? Um prazer falar. Prazer todo meu, companheiro. Meu nome é Márcia Maria Nunes Coelho. É com muito orgulho que eu estou aqui hoje, em Coroaci, prestigiando os meus colegas, os meus companheiros, da CURTE. Eu agradeço muito a Deus e a eles, e o povo de Coroaci, que me acolheu aqui também, junto com eles. Ser madrinha aí dessa turma aí é fácil, tem que dar muito conselho. Não, não precisa dar conselho, eles dão. É eles que me dão conselho, é eles que me dão. Gente, é isso aí, mostramos aqui a toda a turma aqui, a madrinha também dessa turma bacana aqui, isso aí é a feirinha aqui, né, da cidade de Coroaci, nesse dia especial. Então, Reginaldo, a feirinha cultural em Coroaci está boa demais, não é mesmo? Você já mostrou aí o pessoal da CURTE, e eu aqui do outro lado da praça estou com o João Matheus. E eu quero, João, boa noite, que você fale um pouco o que você acha dessa feirinha para a cidade de Coroaci. É uma feirinha muito boa aqui, que reúne muita gente, o pessoal da cidade vizinha, participa aqui, é um evento muito bom para a cidade. E você é de Coroaci, né? Sim, sou aqui de Coroaci. E você vem em todas as feirinhas, João? Todas as feirinhas estão presentes aqui. Chegou aqui hoje cedo e está aproveitando. É isso aí, tem que aproveitar. Continuando aqui na feirinha em Coroaci, é isso aí, pessoal, movimento o tempo inteiro. E ao meu lado, esses dois jovens que estão curtindo bastante. Qual o seu nome? Max. E você? Gabriel. Vocês são de Coroaci, né? São de Coroaci, nascido aqui, criado aqui. E eu quero saber o que você acha dessa feirinha aqui. Boa demais, o prefeito Hermes Andrade, maravilhoso, jóia. Que nota você dá aí? De zero a mil. Mil, mil. E você? Mil. Muito boa essa feirinha. Você vem todas as vezes que acontece. Hã? Sempre que acontece a feirinha, você está aqui. Sempre, sempre, sempre. Chama o pessoal que está vindo aqui, essa reportagem, para vir para a feirinha conhecer. Ô, pessoal da região inteira, cola, cola. Porque Coroaci é foda. Fescana está aí. Obrigada. Dá tchau ali, ó. Gente, a Mariana também está aproveitando essa noite gostosa aqui na cidade de Coroaci. Essa feirinha bacana. Mariana, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem. Mariana, você é de onde? Eu sou de Valadares, mas eu moro aqui em Coroaci. Há quanto tempo? Há uns seis meses. Está gostando da cidade? Estou amando. Já conheci aqui já e aqui é muito bom. Está valendo a pena estar vivendo aqui em Coroaci? Com certeza. E eu quero que você fale o que você acha dessa feirinha. Ah, é muito bom. Traz movimento para a cidade. O pessoal gosta, aproveita. Eu gosto muito. Você nem tem hora para ir embora, né? Tem ou não? Isso aí. Obrigada, viu, Mariana? Obrigada. Vamos lá cantando. Nós há sofrido. Sem um dos olhos. Não veja a luz lá cantar de dor. E com a gente que é sucesso. Se vira um forró. Não tem corroseiro mais estiloso que eu. Não tem cantor, rapaz, e queiro que nem eu. Escreveu, não leu comigo. Falta o meu sapatão e pegador. Neste corra só tem eu. Não tem corroseiro mais estiloso que eu. Não tem cantor, rapaz, e queiro que nem eu. Escreveu, não leu comigo. Falta o meu sapatão e pegador. Neste corra só tem eu. Não tem eu. Não tem eu. Só tem eu, só tem eu 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 Só tem eu, só tem eu